Kendra, você é muito estúpida. Pra que complicar as coisas ainda mais? Para de mandar mensagem pro chefe. Pela primeira vez na vida, tenha um pouco de dignidade. E vá embora daqui logo. Eu não vou sair daqui sem falar com o Nelson. Ai, que bom! Eu não sei o que você ainda está fazendo aqui. Eu também não sei por que você ainda está nessa casa depois de tudo o que aconteceu. É sério, a sua audácia me surpreende. Eu sei o que eu faço. Vá embora antes que a Vitória veja que você ainda está aqui. Vai me deixar sozinha? Você sempre me deixa sozinha com a nossa filha. Foi você mesma que provocou isso porque abriu a sua boca. Foi você que me obrigou a falar a verdade sobre a nossa gravidez. Não se faça de mosca morta. A única coisa que conseguiu foi deixar a Vitória contra mim. Claro, pensou que se ela me mandasse embora, eu ia ficar livre pra você. Mas não deu certo. Você só quer que eu case com você, mas eu já te disse que não vou fazer isso. E repito, não vai ter divórcio. Então eu quero ver isso de perto. Eu quero ver você de joelhos implorando pra sua esposa. Eu quero ver isso. O que estão fazendo aqui? Vocês não têm um pingo de vergonha na cara? A Dona Vitória já perdeu toda a confiança em mim. Já vou logo dizendo que vou me demitir. Não, Aguiar. Não faz isso. E o que mais posso fazer? Não esquece que a Kendra é uma mulher muito perigosa. Vai por mim. Não deixe sua patroa vulnerável. Olha, me diz. O que você sabe da Kendra Ferreti para ter tanta certeza? Sei bastante porque... Nós já fomos amantes. Amantes? Eu não vou falar mais nada. A Dona Vitória já percebeu que a Kendra Ferreti é uma cobra perigosa. E a Kendra vai querer se vingar. Lembra quando você deixou a Dona Vitória sozinha? E ela sofreu um atentado que quase tirou a vida dela? Tá querendo me dizer que a Kendra foi a mandante do crime contra a Dona Vitória? Que foi ela que pagou pelo atentado? Eu tô falando com você, homem. Responde. Eu não tenho essa resposta. Se a senhora Balvaneira se salvou de tantas situações, foi graças a você. Pensa bem no que pode acontecer. Se você não estiver do lado dela como protetor. Espero que não tenha a cara de pau de pensar que vai continuar trabalhando na minha empresa. Hoje mesmo, eu vou até a meta-imagem pra rescindir o seu contrato de trabalho. Eu não tô nem aí pra isso, Vitória. Não, não. Claro. Mulheres do seu nível não dão a mínima pra um emprego decente. Olha só, eu recebo muitas ofertas de emprego, tá bom? Sim, claro. Mas é evidente que fica muito mais fácil se envolver com homens casados. Com certeza deve ser. Muito mais fácil ficar à espreita esperando pra abocanhar uma presa. Olha só, louco, mas isso não tá bom. O que é isso? Varen, por favor. Eu estou ouvindo os gritos lá do meu quarto. O que houve? Pode dar os parabéns pra futura mãe do filho do Nelson. Adriana, tudo não passa de um mal entendido. Ah, sim, claro. Um mal entendido que vai carregar seus genes podres. Você não vai me ofender assim, não, velha esquerosa. O que você vai fazer? Você me odeia. Você me odeia por inveja ou por orgulho. Por que a minha irmã vai ter inveja de botar com a sua desqualificada? Ela não me deixa da minha beleza, da minha choventura. Sai. Meça suas palavras. Meça suas palavras, você só velha as baratas de corda. Salaconda, macheta. Me solta. Sua desqualificada. Não vale a pena. Velha, repelida. Vitória, deixa. Pare, pare, se acalmem. Deixa, Vitória. Mesmo você mostrando esse desprezo, você se sente inferior a mim como mulher. Cala a boca que eu não vou permitir que fale com a minha irmã. Passei da casa dela. Pensa que é isso. Sai da minha casa. Sai da minha casa. A minha irmã não vai do seu trabalho. Sai da tira, Nelson. Põe embora daqui. Depois nós vamos conversar, Vitória. Esse assunto ainda não está resolvido. Não me enche, Nelson. Que insuportável. Como você deixou aquela bruaca bater em mim assim? Salviano, leva ela daqui agora. Ah, é? Que fácil. Salviano, leva ela. Você é um cretino, Nelson Bresa. Um cretino. Até parece que as abelhas picaram as suas bochechas. Estão bem vermelhas. Ai, idiota. Cala a boca. Todos vão me pagar. Todos vocês vão me pagar. E que... Você vem lá. ... E que... Legenda Adriana Zanotto